FELIZ ANO NOMO! Desculpa, gente, perdão. Vamos do bordão? E aí, gente? Tudo bacana? Como é que a gente vai daqui que molhou o chão todinho? Não tem problema. Energético, ó! Que delícia! Esse final de ano, gente. Que delícia! Tomei todinho. Que delícia! Muito bom mesmo, gente! Que delícia! Estamos aqui em clima de comemoração porque esse ano foi o ano pra gente. Esse ano foi muito maravilhoso. Realizamos muitas coisas que a gente queria realizar, planejamos muito, fizemos, mas ano que vem a gente quer que seja melhor. Exatamente! Pra todos nós, né? Seguimores! Bateu, bateu! Bateu champanha! Mas hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente faz todo ano! Todo mundo faz! Promessas de Ano Novo! Quem nunca, quem nunca? Chega, me dá um! Que delícia! Ih, vai ficar louca fazer esse vídeo, hein? Bateu, bateu, bateu! Porque toda virada de ano a gente tá mais reflexivo! Sim, a gente pensa, pô, o que que foi bom no meu ano? O que que não foi? O que que eu posso melhorar? O que que eu posso repetir? Que deu certo! E assim, dessa maneira, a gente vai fazer nossas promessas e pensando o que que eu quero para o meu 2019? O que que eu quero para o meu ano novo? Promessas a gente faz, a gente só não sabe se vai cumprir. Tem tudo aí! Tchers! Tchers! A todos! Bom dia! Não, mas é sério, tem promessa que a gente consegue e tem promessa que não! É, eu tenho várias promessas que eu me sinto muito chateada que eu não consigo cumprir! Cara, mas é que... Calma aí! Calma aí! Tu vai me defender? Calma aí! Vou te defender de ti mesma! Eu sou muito cruel comigo! Exatamente! Me defenda! Tem algumas promessas que não deram para fazer, por quê? Porque estava realizando outras promessas que tomaram mais tempo! Que bonito! Tchers! Tchers! Sim! Porque existem promessas grandes e promessas... Tchers! Wow! Tchers! 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 E isso que você falou, está muito certo, existem tipos de promessas. Sim! A primeira delas é aquela mais... Ah... Legal, mais tranquila, mais leve, mais descompromissada, mais boa... Tô aqui de boa... Tipo assim, ah, ano que vem eu não tomo mais refri! Cê joga! Né? Às vezes você joga oito anos seguidos, mas você joga. Você joga e se rolar, tu parou? Essa eu parei de fazer, porque eu já tentei duas vezes. É, porque você não parou de tomar, né? Porque toda vez você pede água e você toma o refrigerante dos outros. É, eu não consegui, realmente, Gabi. Você pede suco e você pega o refrigerante dos outros. Eles já entenderam. Todo mundo tomando água e ela às vezes toma de manhã mesmo. Então é uma promessa que você não conseguiu. Eu já prometi duas coisas, porque também tem isso, né? Tem a promessa, que é promessa mesmo. Você pensa, ah, se eu conseguir aquilo, eu vou ficar sem isso. Ou vou fazer tal coisa. Eu prometi duas vezes, não vou mais tomar refrigerante. E consegui as duas coisas, eu falhei. Eu falhei. E sabe o que eu acho mais sem vergonha de sua parte? Gente, eu falhei. É que você promete a mesma coisa pra Deus, né? É que Deus falou assim, puta, mas eu já realizei aquilo que ela queria. Ai, não fala isso, ficou mal, cara. Ai, agora eu vou ter que realizar de novo com a mesma promessa que ela não me cumpriu? E Deus foi lá e fez de novo. Mas eu acho que ele tá meio boa do antigo. Perdoa, Deus, perdoa. Eu acho que ele fica meio assim, tipo, ah, sem vergonha essa menina. Mas eu fiz várias outras coisas boas, Deus. Várias. Deus deve estar vendo vídeos no momento em que você faz. Eu vou dar deslike. Eu vou fechar esse vídeo. Eu vou dar deslike nesse vídeo. Eu vou para outro canal. Não, mas é sério, cara. Olha, eu me arrependo porque eu falei duas vezes, mas às vezes a gente falha mesmo. É que você não falou duas vezes. Primeiramente, para de mentir para o público. Ai, segue, Maurício. É que desde quando começou o canal, você promete isso para todo o job que vai para fechar, né? Tá ao vivo no Facebook. Todo o job que vai fechar, ela promete que não vai tomar refrigerante. Lembra disso. Não, amiga, tu não tá me defendendo de mim mesma. Mas é que tu é muita vergonha contigo mesmo. É, não dá para me defender de mim mesma, né? Não dá, tem muita vergonha. Nem eu tô me defendendo de mim mesma. Isso, tem muita vergonha. Enfim. Não, mas eu acho que esse tipo de promessa é mais tranquilo. Sim. Tipo, não vai mudar o mundo se você não tomar ou tomar refrigerante. E também esse tipo de promessa depende exclusivamente só de você, né? Exato. Aí se você não faz aí, meu hoje... Pra mim, tô falando pra mim. Exato. Escuta. Mas eu imagino que assim, lá em cima, alguém que faz as anotações... Tá marcando tudo, né? Eu tenho essa sensação. Tá marcando, fala assim, ah, é de 26 de dezembro. Para. Falou que não ia tomar reflito de novo. Ele tá no teu caderninho? Não. Tem o caderninho com o teu nome que tá lá escrito. Não. Te juro, um dia vai ter cobrança. Não. Vai. Meu Deus, caraca, anjo. Não chega assim, anjo. Mas isso, não dá pra me preocupar. Você é a Joana. Justo. É isso, Joana? Isso, anjo. Tudo bom, Joana? Tudo bom? Como é que tu tá? Como é que tá lá? Tudo ótimo, graças a Deus. Na graça divina do Senhor. Que bom. É só uma coisinha. Você não pode fazer isso, não. Você não pode fazer isso. Deixa eu até guardar aqui pra você. Não, que tá anotado aqui, ó. Que é no dia 23. 23 de novembro. Confere, lembra onde tava? 23 de novembro? Lembra onde tu tava? Lembra? É, pois é. Tu prometeu que nunca mais ia comer doce. Tu lembra disso? Não, mas ei, não é. Isso aqui não é doce. Isso aqui é doce. Isso aqui é só um chicletinho. Isso aqui tem açúcar. Quanto é que tiver aqui? Isso aqui é açúcar. É só um chicletinho. Você tem essa, né? Até que se puder tirar o que você tem na boca, jogar fora o que você tem na boca, senão vai dar uma M giganteira. Pode botar aqui, ó. Pode jogar comigo. Não, eu não seguro. O anjo não segura. Só que... Não, o anjo tá com nojo, de fato. Isso, botou aqui. Então você vai ser punida. Não, por favor, mas é que eu falei doce, mas não falei chiclete. Mas é que tá incluso. Você não deu a cláusula, então. Ah, meu Deus, isso aí tá muito injusto. Deixa eu ver. Isso aí tá muito injusto, anjo. Mas eu não tenho muito tempo pra falar com você, não, que eu já tenho que encontrar uma maurica. Ele prometeu não tomar refri. Tá lá, ó. Só nos gole. Só nos gole. Essa galera que promete não tomar refri. Fica esperta nisso aí, hein? Não, mas eu gosto. Fica esperta nisso aí. Ei, pode... Levou? Levou mesmo. Levou mesmo. Dá meta, viu? Ferrou pra mim, tá, gente? Nossa, eu acho... Ferrou para mim. Tenho quase certeza coisa assim. Ferrou para quem? Para mim. Eu tomei bem de cara. Eu tomei bem de cara. É que isso tá guardado faz... Sem mentira nenhuma. Faz uns oito anos. Eu tomei bem de cara. Chegou a tomar, acho que fui pra cá, ó. Eu ia fingir, eu fiquei... Tomando... 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 Era assim um cachorro. Mal, 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 mal. Eu prometo que eu não vou fazer mais isso contigo. Ah, tá prometido, hein? Mentira. Se... Ah, tá. Porque eu já tava anotando. Será que no meu livro? Eu acho. Ah, eu acho que no meu livro tem vários rabiscos. Que ele fala assim, puta, não é promessa mesmo? Uf, sabe? É, né? Ele acha que é e não é, sabe? Nossa, o livro deve estar todo rabiscado. É, o meu livro tá todo rabiscado, corretivo pra caramba. É. Ou tipo, não fez. Não fez. Não fez. Alguns vermelhos, sabe? Falou que ia fazer em dezembro. Estou aguardando. Que mal. Menina, eu tô preocupada com esse vídeo. Vocês já pensaram como tá o caderninho de vocês? De promessas lá no céu? Tem, olha, tem umas... Vocês estão com a consciência tranquila? Vocês deitam um travesseiro tranquilo? Tá, Kali? Não. É, então para de julgar os outros, né? Nem um pouco. Você vai pro teu livro também. Esse julgamento vai pro teu livro. Ih, perda. Mas existe também aquele tipo de promessa que você faz querendo muito que você consiga fazer. Que é uma mudança de hábito na sua vida. Tipo, eu prometo que, sei lá, eu vou guardar dinheiro. Entendeu? É uma coisa que você faz pra mudança mesmo. Pra, tipo, aquilo acontecer. E na real, esse tipo de promessa é quase uma nova fase da tua vida, né? Exato. Você fecha um ciclo e abre outro. Olha que lindo isso. Bota isso no meu livro. Bota isso no meu livro. Chars, chars, chars. Gente, me perdoa mesmo por estar molhando o estúdio. Desculpa, de coração, gente. Você vai pro teu livro? Não. Vai pro teu livro? Ei, Deus, 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 Deus. Vai pro livro dela, senhor. Se não botar eu, coloco quando chegar aí. Tu nem sabe escrever de caneta de pena. Toco cheio. Não, mas é sério. Essas mudanças muito grandes que a gente faz, geralmente é o mais difícil de conseguir, né? Porque são fases. São realmente... Tu vai dar um passo na tua vida diferente, entendeu? Tu vai realmente fazer um acordo contigo de Cara, eu vou ser mais disciplinada. Eu vou acordar cedo. Minha dica é que não vou, Deus, por favor. Não, bota no livro. Ela tá brincando. É roteiro isso. Tudo entretenimento, Deus. Isso aqui é tudo roteiro. Não bota no livro dela, pelo amor de Deus. Entretenimento. E a minha sugestão é você fazer só uma promessa grande por ano. É, uma promessona. Uma promessona. E outras titiquinhas. E outras titiquinhas. Tipo assim, ah, eu vou academia. Beleza, eu vou parar de tomar refri. Beleza. Aí, tipo, ah, eu vou economizar tanto pra viajar a final do ano. É, ou então eu vou comprar a minha casa. Gente, uma só. Senão vai rolar o que? Decepção. Porque isso rola comigo. Mas assim, também vai de pessoa pra pessoa, né? Tipo, pode ter promessa que pra gente é mais de boa e pra outra pessoa a mesma promessa é mais difícil. Tipo, tomar refri pra você é impossível. Pra mim já pode ser mais... Pra mim isso já é difícil, entendeu? É uma coisa que realmente eu preciso mudar em mim. De hábitos, de... Sabe, controle. Então assim, galera. Cara, tem que ter muito foco, né? Dedicação. E também assim, eu não me frustro das promessas que eu não consegui cumprir, sabe? Por quê? Porque você pensa... Você tem que ver também o que você cumpriu, não só as que você não cumpriu. Porque às vezes você cumpri coisas que você não prometeu. Exato. Não, você pensa assim, tá, eu não fiz isso por quê? Ah, porque eu fiz isso, isso e isso. Que você não chega a cumprir porque você não prometeu, mas você prometeu alguma coisa que você prometeria e que você teria feito. Tchau. Tchau. Que sempre é o meu que molha. Só queria fazer esse questionamento. Mas é sério, não se frustrem caso vocês não consigam cumprir alguma promessa, né? Sim. Porque tem que também ver o lado positivo. Não adianta focar, ah, essa eu não consegui, essa eu não consegui. Cara, é só jogar... Amiga, mas acho que você não conseguiu, por exemplo... Perdão? Peguei uma gotinha. Perdão? Ah, mano. Nossa, super, super ruim, na verdade. Não, mas é sério, você tem que ver, ah, essa eu não consegui, vou tentar no próximo ano. Não vai desistir da promessa, só porque não conseguiu naquele ano. Não, não digo desistir, mas você tem que tentar cumprir aquele ano. Sim, mas por exemplo, tem umas coisas que eu anotei esse ano que eu não fiz. Mas porque você fez outras coisas, que é aquele sentido que eu já estava falando, que você acabou cumprindo coisas que você não sabia o que ia cumprir. Só que na minha agendinha, passei para outro ano, para o ano que vem. Ah, mas eu também faço isso. Viu? Ah, é legal anotar também, vocês anotam, eu não. Ah, e anotar é importante, porque aí você vai se perdendo. É meta... Até tomar água, eu anoto. Mas daí já tem que ver. Eu anoto. Daí já tem que ver, será? Meta 2017. Tomar água. 2017? 2017. Eu não quero tomar água. Menina, até 2019 você não conseguiu tomar água ainda. Meu Deus, meu Deus. Você está com muita sede. Tá, mas já que a gente está nesse clima de promessas, vamos fazer umas promessas? Vamos. Vamos prometer algumas coisas que eu acho que 2019 promete, hein, gente. Isso, mas... Claro que a gente está prometendo com aquele carinho no coração. Ei, Deus, 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 Deus. Com aquele carinho enorme no coração, de que a gente vai fazer de tudo. É. Mas a gente precisa. Acho que a gente precisa direcionar a Deus e os bacanas, tá? Isso, gente. O livro de Deus e o livro do bacanas. Então, por favor, gente, coloque toda a calma do coração. É, que os bacanas eles anotam mesmo, tá? Por favor. Eles anotam tudo. A primeira promessa que eu gostaria de fazer é uma promessa que a gente quer fazer há muito tempo juntas. E seria um sonho nosso. E se Deus quiser, né, a gente fica até o... Ei, Deus, Deus, Deus. Fica até o singelo pedindo pra patrocínio, quem sabe, né? Vamos pra Disney? Vamos. Desde quando a gente começou esse canal, a gente quer pra Disney. É verdade. A gente sonha com isso desde o início e 2019 promete, hein. Vamos pra Disney. Deu Mickey. Ai, gente. Deu Mickey. Tô até nervosa. Tô até nervosa. Tô até nervosa. Tá. Tem data não, hein. Não começa a cobrar não, porque não tem data isso, hein. É. Tá bom bacana esse Deus. Segunda coisa que a gente quer prometer. Olha só como eu já tô jogando. Bebem. Olha como eu já tô jogando na roda. Queremos ter um livro do Depois das Onze. Joguei. Quebrou. Tu quebrou a internet. E a nossa última promessa, que é uma promessa também que a gente quer fazer há bastante tempo. E que se Deus quiser a gente vai conseguir. Vai dar certo. Vai dar certo aí pra provar que a gente supera. Pra provar que a gente consegue. Isso. Vai ter um mês com vídeo todo dia. Meu Deus. Segura. Segura, 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 segura. Me segura, 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 segura aqui. Tá segurando mesmo? Porque tá super difícil pra mim. Me segura. Vou deixar ferro. Menina, como é que você tá ferrada? Tá com ferrada? Completamente. É verdade. A gente tem problema pra janeiro. Não, só no que vem de peças. O problema é ir pra janeiro, a gente faz a reunião e a gente resolve isso aí. Exato. A gente quer saber as promessas de vocês agora. Isso. Tá? Comentem aqui o que vocês pensam pra 2019, o que vocês querem fazer, tá bom? Que a gente quer saber. E a gente também quer saber o que vocês querem que a gente faça pra 2019. Dêem ideias pra esse canal, dêem ideias de projetos, que a gente quer fazer mais um negócio muito show de bola pra vocês. Grandão, grandão. Tipo, sei que o dia vai ser seu vivo, pelo amor de Deus. É. Alguma coisa assim divertida pra gente fazer esse ano. Porque em 2019 estaremos juntos com vocês. Com certeza. E ó, a gente deseja muito que você em 2019 consiga todas as suas metas. Vamos mentalizar coisas boas, pensamentos positivos pra 2019 ser melhor que esse ano, tá bom? E muito obrigada por estar com a gente durante todo 2018. Muito obrigada. Certamente vocês fizeram diferença não só no nosso ano, mas na nossa vida. E a gente agradece muito a todos vocês. Obrigada. 2008 foi lindo, 2019 vai ser maravilhoso. Valeu por participarem dos melhores anos da nossa vida, hein? E bora 2019, hein? Partiu, partiu 2019. Obrigada, gente. Vai ser melhor ainda que todos os anos, hein? Curte esse vídeo, hein? Beijo, gente. A gente tem que limpar essa clínica. Se inscreve, tá? Que deu uma M bem grande. Vamos levando, a gente vai comemorando e aí a gente vai... Vamos comemorando e pando. Tá bom? Beijão, viu? Beijão, gente. Beijo, eu me mando agora. Beijo, olha aí. Beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo.